Fala pessoal, beleza? Pessoal, da ponta do caibre onde tem essa linha, até na beira da lá a gente tem 9 cm Então isso tem que ser feito no beiral todinho, igual vocês estão vendo aí, vocês estão vendo a linha A linha é para alinhar a ponta do beiral, porque senão quando colocar a telha vai ficar errado Então não se esqueça, sempre que for fazer desse jeito, não esquece de colocar a linha e medir a ponta dos dois primeiros caibres